Ah, pula! Esporte! Bebê! Você consegue, Polly! Obrigada, Polly! Deixa eu comprar pra você também, já que tá suando. Cuidado! Opa! Shani! Lila! Vocês já usaram o novo aplicativo de filtro de moda? Vocês três vão adorar isso. Onde está a Polly? Vai, super! Alguém quer alguma coisa? Nossa! Aqui tá você! Dá uma olhada nesse filtro! Analisando o look. Maravilhoso ou desastroso? Maravilhoso! Ah, minha nossa! Para! Você é tão gentil! Ah, ele deve ser baseado em inteligência artificial. Agora é nossa! Agora é nossa! Analisando looks. Reluzentes ou decadentes? Decadentes. Trágico! A gente tem que ir. Ah, decadente! Ah, quem se importa com o que um telefone diz dos looks? Ah, claramente nós, Shani! Aquele filtro disse que meu look tava decadente! Ah, vamos consertar isso com a mais nova invenção, Trendy Tron! Mas qual é exatamente o objetivo do Trendy Tron? Com o Trendy Tron, vamos mostrar ao mundo e para aquele filtro de moda bobo, o que significa ser maravilhosa! Polly, explica a tecnologia. É um robô de moda que usa materialização molecular para imprimir instantaneamente novos looks. A última coisa que precisamos é escrever um código que irá produzir um look perfeito cientificamente na moda. Ah, se nós conhecêssemos alguma super programadora... Ah, vocês têm sorte porque isso vai ser divertido de programar. Isso! Obrigada, Shani! Polly, liga o Trendy Tron! Muito bem, Polly. Para carregar os dados de moda, você só precisa plugar direto na unidade central de processamento. Ele é como o coração do computador. Como eu posso... Ah, deixa pra lá. Ah, equipe, tem alguma razão para não termos plugado isso do lado de fora do robô? Ah, ele tinha que estar perto da CPU para uma melhor conectividade do robô. Ah, eu esqueci completamente que dava para plugar do lado de fora. Vai dar em alguma coisa! Ah! Dados de moda carregados. Hora da transformação. Bem, vamos fazer um teste, Polly. Vamos imprimir um look para você baseado nas tendências da moda mais populares. Quer saber? Eu tô gostando disso. Isso parece mais arte do que ciência. É, como uma dessas pinturas abstratas e super coloridas. Isso é mesmo. Muito divertido. Eu gosto. Olha. Analisando o look. Estiloso ou favoroso? Favoroso. Bom, acho que eu não gostei. Tá legal. Ah, então precisamos restringir alguns dos códigos de moda. Vamos nos concentrar em algo um pouco mais sutil. Minimalista. Atualização de moda concluída. Ah, é minimalista. Absolutamente não. Onde tá a Lila? Isso não tem nada a ver comigo. Analisando o look. Glamouroso ou vergonhoso? Glamouroso. Bom, acho que essa sou eu. Tem alguma coisa que não tá certa nisso. Eu acho que precisamos dar uma olhada no código desse filtro de moda. Mas como vamos fazer isso? Você vai conseguir, Polly. É só plugar o código de filtro da moda no Trendy Throne. Assim vemos o que acontece. Conectado. Conectado. Espera um segundo. E foi? Esse filtro da moda com certeza pode ser mais do que parece. Esse filtro da moda com certeza pode ser mais do que parece. Vejam. Essa é a prova. A ciência não queria achar que a Pidge's não é fofinha. Nós descobrimos. Esse filtro de moda é aleatório. Aleatório? Eu sempre soube que eu tava incrível. É isso que eu tava dizendo. Vamos usar coisas que são divertidas e que nos fazem felizes. Vamos, garotas. Temos um closet cheio de coisas divertidas pra experimentar. Analisando o look. Adorável ou decorável? Decorável. Origível. Adorável. Pidge's, eu adorei os seus óculos. Onde está a Trendy Throne? Essa é mesmo uma emergência de moda. Trendy Throne! Ai, que legal! A Trendy Throne deve estar integrando o julgamento aleatório do código do filtro de moda. E agora ela tá tentando consertar tudo o que considera fora de moda com acessórios da moda. Analisando o look. Radical ou banal? Banal. Corrigido. Radical. Analisando o look. Analisando o look. Julgando o look. Precisamos encontrar a Trendy Throne antes que ela infeste a cidade com acessórios da moda. Ah, não! Acho que encontramos a Trendy Throne. Essa robó mal educada disse que meu look tava ruim. E então jogou um laço da minha cabeça e amarelo tem é a minha cor. Não achei tão ruim. Fiquei com esses óculos maneiros. O novo código está pronto. O que você fez com o código pra consertar a Trendy Throne? O seu reinado julgando os looks das pessoas acabou. Jogando looks. Lindo ou feio? Lindo. Incorreto. Feio. Não acho não. Na verdade, bem fofo. É um pouco demais, mas de uma maneira engraçada. Vai, Pockety! Aguenta firme, Trendy Throne. Nós vamos dar a você algumas ideias novas sobre moda e diversão. Incompatível. Eu não estou aberta para novas ideias. Eu estou programada para fazer o meu judeu amigo. Alguma ajudinha aqui? Temos que distrair a Trendy Throne pra pode poder plugar o pendrive. Tive uma ideia. Jogando looks. Jogando looks. Excesso de acessórios fabulosos. Sobrecarga. Sobrecarga. Agora pode! Sobrecarga. 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 É hora de atualizar a sua atitude, Trendy Throne. Jogar as pessoas está fora de moda. Sobrecarga. Está vendo toda a diversão que estamos tendo com a moda, Trendy Throne? Na moda não existe o certo ou o errado. Tem tudo a ver com apoiar seus amigos e amar o que você está usando. Trendy Throne, você está bem? Observando eles. Minha nossa. Que fofas. Vocês estão lindas. Eu acho que ela finalmente entende a moda. Mas ainda tem alguma coisa faltando pra diversão. O que vocês acham? Observando. Muita diversão. Muito obrigada. Uou! Belo laço, robô. Amei. Processando mais perguntas. O que significa amar? Coxa. É. Acho que não temos pendrives suficientes pra isso. E pose. Obrigada, Pitches. Você sempre será nossa fã número um. Ah, e ela vai ser a nossa única fã se não conseguirmos preparar essa dança pro show de talentos. Hum, acho que não está muito equilibrado. É isso! Precisamos de uma quarta dançarina. Então o que vamos fazer? Construir uma robô dançarina de apoio? É claro que não. Não seja boba. Oh, que tal uma sensível, orgânica e moldável bolha? Uma bolha sensível? Não podemos só refazer a coreografia. Eu não sei. Isso é mais a cara da gente. Ah, bem pensado. Fechou. Vamos fazer desse trio de dança uma equipe de dança completa. Vai dar em alguma coisa. Ah! Ai, eu adorei! Você tem um nome? Que tal bolinha? Lila, você não pode chamar uma bolha de bolinha. É chato. Eu acho que ela gostou. Você gosta de bolinha, bolinha? Muito bem. Então é bolinha. Oi, bolinha. Oi, eu sou a bolinha. Nova melhor amiga. Vamos, bolinha. Temos uma dança para aprender. Muito bem. Vamos nos concentrar no ensaio. Só temos uma hora até o grande show de talentos. O grande show de talentos. A bolinha sabe falar. A bolinha sabe falar. Bom, pelo menos ela sabe repetir. Oi, eu sou a poli. Oi, eu sou a poli. Onde é isso? Muito bom, bolinha. Muito bom. Isso é perfeito para a coreografia. Podemos ter uma poli em cada lado no grande final. Simetria. Isso vai ficar muito bom. Mandou começo. Olha só, bolinha. Eu vou mostrar a coreografia de sequência final. É mais ou menos assim. E aí, gira. Ai, 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 ai. Direto de bumbum. Você está bem, poli? Estou. Só um pouco com vergonha. Oi, eu sou a poli. Ai, ai, ai. Direto de bumbum. Muito bom. O que você disse? Seu bumbum? Eu nem notei. Vivendo de novo é muito engraçado. E bem abraçoso, né? Bom, temos sorte que ninguém fora dessa sala vai ver isso. Eu sou a poli. Oi, poli. Ai, ai, ai. Direto de bumbum. Muito bom. Não, 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 não. Essa é a frase de efeito que está criando? Ela precisa melhorar um pouquinho. Onde você está indo? O grande show de talentos. Eu também estou indo para lá. Eu sou assistente de palco do show. Parece que a escola toda vai assistir. Podemos ir juntos? Muito bom. Vamos. Parem aqui pela poli. Está chegando a sua vez, poli. Onde estão a Shani e a Lila? O que você vai fazer? Oi, eu sou a poli. Ai, ai, ai. Direto de bumbum. Muito bom. Bom, é diferente. Tenho que admitir. Bolinha, está com você. Chegamos a tempo. Essa passou perto. Eu sei. Dá para imaginar a vergonha se a Bolinha tivesse feito aquilo na frente de toda a escola. Vamos, Bolinha. Nós ainda temos tempo para ensinar coreografia para você. Ah, Lila. Eu não sou a Bolinha. Eu sou a verdadeira poli. Então, quem está vigiando a Bolinha? O grande show de talentos. Parem essa folha. Cuidado. Oh, não. Como é que eu vou fazer? Oi, eu sou a poli. Ai, ai, ai. Direto de bumbum. Muito bom. Não. 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 Ai, ai, ai. Direto de bumbum. Muito bom. Ai, isso fica mais imparaçoso cada vez que eu assisto. Oh, Poli. Que chato ter acontecido isso. Até a Bolinha está péssima. Obrigada, mas isso não vai me ajudar a não ser a piada da escola toda. Não podemos mudar o passado. O que vamos fazer? Uma máquina do tempo? É claro que não. Não seja boba. Mas que tal... Zíper do tempo. Esse é mesmo um nome muito bom. O que ele faz? Ele é a chave para consertar a vergonha que a Bolinha me fez passar. O zíper do tempo abre um portal temporal para o passado, permitindo que eu avise a mim mesma no passado antes que a Bolinha vá. É uma máquina do tempo. Garotas, vamos precisar de energia. Vai ser apertado, Poli. Quando você chegar no passado, vai ter só dez segundos antes que a Bolinha entre no palco. Tempo suficiente. Vamos nessa. Vai dar em alguma coisa. Polinha, aqui está você. Chegamos a tempo. Ei, Poli do passado, segura a Bolinha. O que é isso? Eu não sei. Não, segura a Bolinha antes que seja tarde demais. Oi, eu sou a Poli. Não! Tá, isso não saiu como esperado. Charlie, podemos ajustar o zíper do tempo para um pouco antes? Espera, deixa eu ver. Desculpa, Poli. O zíper do tempo está preso quanticamente. Nós só vamos ter esses mesmos dez segundos para impedir a Bolinha. Parece que vamos ter que criar uma solução. Tá legal. Vamos preparar o laço. Lila, vamos segurar essa Bolinha. Novo plano. Se eles não puderem ver a Bolinha, não vão poder rir da Bolinha. Vamos apagar as luzes, Charlie. Quem apagou as luzes? Ativando os holofotes. Oi, eu sou a Poli. Ah, puxa! Isso não tá funcionando. Não importa o que tentemos, a Bolinha acaba no palco e eu viro um meme. Nós temos que continuar tentando. Se pudéssemos pular toda a parte da tentativa e erro... Espera, é isso. Nós precisamos pular essa parte. Garotas, e se eu fosse para o futuro e perguntasse para o meu eu do futuro como deter a Bolinha? Chani, será que tem algum jeito de irmos para o futuro? Vamos ver. Eureka! Eu consegui fazer uma emenda quântica no zíper do tempo para um último momento no futuro daqui a duas semanas. É nossa única oportunidade. Ótimo, isso tem que funcionar. Manda ver. Parabéns! Ah, é uma hora ruim? Não, não, estávamos esperando você. Ei, equipe, a Poli do passado tá aqui. Oi, Poli do passado. Oi, Poli do passado. Então, o que exatamente tá acontecendo aqui? Bom, a Chani queria fazer os mais fofos rolinhos de canela. Eu adoro doces fofinhos. Tem algo de errado nisso? Então, construímos essa nova invenção. O Foto Fofinho 2000. Se você quer saber, o nome não é tão bom assim. Dá tempo de ter outro nome, menina. Daí, eles ficaram fofos demais e... O do que estávamos falando? Assim, eu só tenho uma pergunta para fazer. Como você finalmente impediu a Bolinha de nos envergonhar na frente da escola toda? Ah, isso. Eu não o impedei. O quê? Lembra, a Chani disse que essa era a última viagem do zíper do tempo. Então, não pode mais voltar para a escola para impedir a Bolinha. Mas, eu preciso. Se eu não fizer isso, nós vamos ser motivo de piada. Espera um pouco. Ô, Lila, você lembra quando a Bolinha me matou de vergonha lá no palco há umas duas semanas? Isso, mais ou menos. Quer dizer, já aconteceu tanta coisa? Chani, você lembra do incidente do bumbum com a Bolinha? Um pouco. Poli, eu preciso que você me ajude aqui. Confirme, as pessoas vão esquecer isso. E vai ficar tudo bem, eu prometo. Tá bom. Falando em aventuras, é melhor eu ajudar elas. Oh, mais uma coisa. Cuidado com a poça de lágrimas da Bolinha. Você vai ver. Ah, tudo bem. Obrigada, eu. De nada, eu. Lila, liga o polarizador de doces. Então, a Poli do Futuro disse como consertar tudo isso? Mais ou menos. Eu acho que só precisamos esperar e isso vai passar. Vamos, garotas. Vamos procurar uma nova aventura. Cuidado, a poça de lágrimas da Bolinha. Tá tudo bem, Bolinha? Não foi nada. Vamos, temos muita ciência pra fazer. Só pra você, Lila. Só pra você. Vamos, Lila. Eu tô indo. Tchau. Tchau. Tchau.